salve galera beleza e produções na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês bom gente vamos falar sobre o ricardo bochatti bom ricardo bochatti ele faleceu hoje devido o helicóptero dele ter caído pois é mas não é só isso olha só como as pessoas são olha só com a morte dele o fundador do catraca livre acusando bolsonaro por ser o culpado dá pra acreditar não dá pra acreditar mano tipo não tem sentido acusar o bolsonaro qualquer coisa que acontece perguntinho foi o bolsonaro negócio do flamengo do flamengo foi bolsonaro tipo a morte do ricardo bochatti bolsonaro não dá pra aceitar isso e agora pra quem não sabe além da morte dele aproveitando aqui aconteceu tudo hoje aconteceu também que pegou fogo um clube não tô lembrando do clube mas ele tem o a burguesa vermelha então pegou fogo hoje é tarde e o jogador está no hospital pois é vou colocar a culpa em quem do bolsonaro né pois é gente então falando sobre a morte do ricardo bochatti ele estava fazendo uma cobertura sobre o que ocorreu né no clube do flamengo e voltando a aeronave caiu então o helicóptero foi lá se não me engano foi um helicóptero não tô lembrado direito mas que eu vim aqui correndo da minha opinião aeronave era do ano setenta né no setenta literalmente pra quem não sabe aeronave quando antigas coisa elas são monetizadas são modernizadas então simplesmente pra cair não foi falta de tecnologia energia porque elas são monetizadas ou são modernizadas para voar então elas são trocados instrumentos são feitos reformas reparos trocam instrumentos antigos né porque instrumentos modernos e fora que a manutenção estaria em dia só que caiu e pra quem não sabe a aeronave ela caiu em cima de um caminhão ela caiu em cima de um caminhão e ao cair pelo que eu vi receber a notícia ela caiu em cima da cabine do caminhão e pegou fogo provavelmente deve ter explodido na colisão pegou fogo e carbonizou o piloto o copiloto e o repórter que é o Ricardo Boechat pois é com isso tudo vemos que estava seriamente errado com o Brasil porque não dá pra acreditar como já iniciou com o Brumadinho depois foi com o clube do Flamengo e depois o Ricardo Boechat e agora o outro clube pegou fogo no mesmo dia que o Ricardo Boechat faleceu que morreu carbonizado não dá pra acreditar sabe tipo você vê praticamente se vê na tv todo dia trabalhando normal tá inteiro sabe não tem nada de errado e você deparar com isso é extremamente horrível porque cara poxa imagina tipo já percebeu algo assim todo mundo que está sendo honesto ou algo que não tem nada a ver algo que não precisa acontecer sabe tipo algo que não tem sentido por exemplo o Brumadinho até que até que vai mas não vai porque praticamente se a Vale tivesse tomado o concerto da barragem pensado em tudo não tem acontecido mas aconteceu o clube o clube poxa o clube por causa de um ar funcionado será que a manutenção estava em dia pode ser que esteja mas aconteceu porque poxa podia só ter peito do fogo e apagarem mas não incendiou rápido né não foi visto por ninguém foi visto mas não deu tempo né e com isso as pessoas carbonizaram é acabou de dar assim né não morrer chegar morrer assim claro vamos morrer mas tipo quem tá no hospital também foi queimado bastante e você olhando isso você percebe que algo errado no Brasil mesmo Ricardo Porchat ele ele era né ele era um apresentador da rede a rede Vadeirantes é a Band né é a presa da Band acho que não sei se lembra se é um Vadeirantes ainda ou não mas a presa da Band ele apresentava um jornal né igual o Jornal Nacional quem assiste aí o Jornal Nacional sabe que é bem similar o dele ele apresentava depois o Dateno o Dateno apresentava primeiro o Dateno terminava né que é o como é que chama o programa dele não estou nem lembrado mas é passava o dele quando terminava o dele iniciava o do Recado do Boa Chat e com isso todo mundo conhece ele todo mundo conhece e sabe que ele é um ótimo apresentador também tipo ele apresentava muito bem não teve problema nenhum ele é um excelente profissional não tinha motivo para alguém fazer um mandato alguma atitude ruim contra ele porque não tem sentido não tem nada de errado e como vocês viram no inicio do vídeo é acusaram o Jair Bolsonaro é o cara tá no hospital o cara tipo não tá nem na rua ele tá se cuidando lá e simplesmente acusam o Jair Bolsonaro da morte do Ricardo Boa Chat você acha certo isso? na minha opinião não o que você acha? na minha opinião pode ser também a idade da aeronave que é dos anos 70 ou ela acho que foi fabricada em 1972 mas não deixa de ser dos anos 70 então tudo bem você mesmo falou Israel você mesmo falou que as aeronaves fazem reformas trocam os equipamentos os equipamentos modernos né são manutenção preventiva então pode voar mas lembrando que a idade também acaba com o objeto né mas será que foi realmente isso? na minha opinião sem ver muita pesquisa ainda não aprofundei é somente uma opinião simples aqui tá que destinei ainda não tô aprofundado sobre o assunto mas na minha opinião assim olhando tipo quem bate o olho assim pensa a idade da aeronave pois é no meu ponto de vista pode ser a idade também como eu disse é um ponto já positivo uma outra coisa que me aponta pode ser alguma coisa para fazer mal ao Jair Bolsonaro porque hoje em dia as pessoas não são boas hoje em dia as pessoas não são confiáveis para trair você é dois peixes até mata outra pessoa importante é uma pessoa inocente né igual o caso que aconteceu também do jovem que queria suicidar e o bombeiro tá quase chegando nele ele mandaram ele pular quem mandou os bombeiros não quem mandou foi uma galera que chegou lá começou a ligitar pula pula e o cara tipo já tava com vontade tava segurando só não pulou por causa dos bombeiros pulou tipo poxa isso mostra que não é somente pessoas de alto escalão que fazem coisas sim qualquer um faz e pra eu acredito que essas coisas estão ocorrendo por quê? porque tem que ocorrer mesmo por causa que profecias né cara cada dia que passa as coisas pioram é até chegar Jesus porque quem não sabe isso realmente é verdade tá que as coisas vão piorar mas tipo é chocante cara você vê as pessoas inocentes pagando sabe pagando para o para o ruim se foi alguma coisa para Jair Bolsonaro espero que ele descubra e também tipo espero que ele descubra o motivo porque caiu se caiu por falta de manutenção é já fica um exemplo né para as pessoas fazer manutenção direita na nave e uma coisa de embarcação claro também né coisas que são altamente perigosas naufrágio sempre isso aqui não é mas também é perigosíssimo porque tem muitos meios de você ser esmagado de você ser triturado de você ser sugado pelas máquinas mesmo ou pelos próprios pelos próprios quartos ou assim você pode morrer mas em uma nave é fatal né caiu é muito difícil não explodir ou então você não ficar muito ferido e no caso dele fugiu pegou fogo sabe não sei se chegou a explodir mas pegou fogo ele morreu carbonizado dentro não sobrou ninguém e e foi uma coisa que interessante que não é interessante sabe falar isso é ruim mas foi para cobrir uma tragédia por acaso foi para cobrir uma tragédia foi fazer reportagem aconteceu outra tragédia na volta não é estranho você cobrir uma uma tragédia você fazer uma reportagem sobre a tragédia está voltando você está voando ele de boas e aconteceu outra tragédia com vocês sem chance de escapar e ainda foi com fogo você repara que foi com fogo repare bem que foi com fogo tanto tanto o clube da do Flamengo quanto o dele foi morto carbonizado então é uma coisa que realmente deixa intrigado sabe o que não foi somente uma queda não foi uma pancada foi o queimado sem chance porque realmente é uma coisa sem chance você pega fogo pro completo sim você não consegue nem andar mais você fica gritando ali no desespero e no caso da queda aproveitou vamos dizer assim e além de pode ter quebrado os ossos né e a dor também deixando ninguém escapar né se explodiu na hora sem chance então isso que deixa intrigado seus casos paralelos você cumprir um caso que foi com fogo um caso sem chance pra você cair em outro caso e ainda pra atacar o Jair Bolsonaro porque o cara tá no hospital o cara tá se recuperando e aí pessoas da direita sabe pessoas que são inocentes claro ninguém é perfeito mas não deveria pagar por isso será que essas tragédias sendo mandadas pois é estão sendo muito bem mandadas eu acredito né bom o que nos resta literalmente é lutar por justiça e esperar o que vai sair toda a informação ele vinha de Campinas ele tinha feito uma palestra pra quem não sabe ele fazia palestras e caiu né foi lá cobriu fez a palestra e deu ruim então gente comenta abaixo aí o que vocês acham que realmente aconteceu o que você acha que aconteceu dentro da aeronave se alguma coisa estava rara se alguma coisa estava rara se estava falando de combustível mas comenta aí o que você acha que realmente aconteceu beleza até o próximo vídeo aí eu vou encerrar aqui comenta aí o que você viu assim de cara o que você achou que aconteceu comenta aí pra mim ver qual é a sua opinião se você já viu a reportagem completa comenta pra mim também aí o que você achou beleza valeu até o próximo vídeo aí além de gameplay estamos fazendo trazendo notícias aí pra ver se dá uma melhorada no canal mas notícia assim é horrível né tipo horrível mesmo então é isso aí gente muito obrigado mesmo de verdade até mais até o próximo vídeo compartilha aí com os amigos que as pessoas que gostam de expressar opiniões divulguem com eles esse vídeo eles vão gostar pra caramba né é isso aí valeu tchau 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 tchau